Termo de depoimento número 45 que presta Marcelo Baio de Breche, aqui presente e acompanhado de seus defensores Luciano Felden e Joana Paula Batista. Marcelo, eu me dago sei se são os seus defensores por finomeados e ainda sendo livre e espontânea vontade que vem esperante do Ministério Público Federal prestar esse depoimento no contexto do processo de colaboração premiada celebrado com base na lei 12.850 de 2013. Indago ainda, se tu está ciente que os efeitos da colaboração premiada dependem do conteúdo da tua colaboração e ainda dos elementos de prova que vais prestar. Somos defensores, estou aqui espontâneamente. Marcelo, por favor, eu preciso que tu fale sobre o anexo 22, tentativa de obstrução da justiça 22.1, orientação para eliminação de provas contrárias à construtora. nota, MF barra RA, higienizar a Petrechos. Eu confio no conteúdo do anexo e depois explico a ele, por favor. Eu confio no conteúdo do anexo. Na verdade, quando iniciou a operação, quando iniciou a questão do defragar, foi defragar em novembro de 2014, entendeu? E foi, teve busca e apreensão em Março e Rogério. Eu alertei eles, assim, a primeira coisa, e ia procurar alertar o seguinte, ó. Vocês, pô, não vão ter nada nos seus computadores que tenham coisas que vão comprometer a empresa, tá, perfeito? E, obviamente, que eu estava mencionando duas questões aí, tanto eles terem coisas que comprometessem, como também a essa altura do campeonato, eu também tinha muita preocupação com grampos. A gente imaginava que o pessoal podia estar fazendo grampos de qualquer natureza. E aí, só que em relação, aí eu alertei isso, alertei a ele, com certeza mencionei com outros executivos, mas, na época, o pessoal do jurídico me alertou logo depois e, Marcelo, olha bem, vamos olhar a questão de grampo, vamos olhar a questão de rasteamento, mas não vamos fazer destruição, porque cara, que tem distribuição de prova. Na época, quer dizer, quando eu tomei aquela decisão, eu nem estava pensando nisso aí, eu tomei consciência, tanto assim que eu não apaguei nada. E aí, até o pessoal me falou, olha, Marcelo, além de ser destruição de prova, é improdutivo, porque, na verdade, é o seguinte, uma vez que está no meio digital, você não consegue apagar tudo, esqueça. E aí, o próprio pessoal me alertou, que é o seguinte, em algum momento nós vamos ter que fazer investigação e vai ser, se foi feito alguma destruição, apagou algum registro, isso vai ser descoberto, porque o pessoal tem como descobrir que aquilo foi deletado. Então, na prática, eu avisei e depois, quando o pessoal me alertou disso, eu como que voltei atrás, nunca mais mencionei, mas essa foi a minha primeira, digamos assim, minha primeira iniciativa na hora que veio, foi ter esse cuidado, mas que depois eu fui alertado e não mais, eu coloquei isso até para esclarecer essa nota. E uma coisa que, isso sim, durante todo o tempo, a gente se preocupou, foi em fazer constantes varreduras para ter certeza que a gente não estava sendo monitorado. Até, e aí, mas aí eu menciono o encerramento de operações estruturais, que eu acho importante. E, de fato, foram apagados algumas mensagens? É bem, eu imagino que alguns devem ter apagado, eu, a partir do momento, não orientei mais a isso, porque o pessoal me alertou, Marcelo, isso aí tem duas questões, com as secretárias como instruções de justiça, e dois, não tem nenhuma eficiência, porque dificilmente você vai conseguir apagar uma coisa no físico e não ter no meio digital, até porque os sistemas são sincronizados, tem backup, tudo isso aí. Na prática, por isso que eu nem apaguei nada meu. Deu para encerrar o depoimento.